bom dia galera só hoje tá forte ó depois de um ontem caiu uma tempestade aqui um temporal tá e aí gente fala eu tô aqui com caputina portofino é vou mostrar aqui para você nesse vídeo que eu preparo né como fazer e tal e vamos experimentar esse caputino aqui essa marca que eu não conheço a portofino o caputino tradicional 10 gramas mistura com preparo de caputino eu achei em conta que a gente foi na rua comprei só para ver como é que era eu achei conta por sinal foi um real cada cada embalagem dessa aqui tá então é o vídeo de hoje vai ser preparando caputino vai ser um vídeo até curto só para experimentar aqui beleza deixando os comentários que você conhece essa marca ou se já experimentou esse esse modo aqui do caputino e vamos esquentando aqui primeiro o leite né e aí depois a gente joga o caputino aqui é e aí E aí E aí e olha lá galera parece até chocolate 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 em pó né a lá E aí 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 Só não fica tão escurecido como o Nescau, devido aqui ao leite, mexeu bastante, mostrei mais um pouco, agora mexendo bastante para reforçar aqui na hora de, realmente de sabor. Quem quiser pode até adicionar mais, mas eu só vou deixar essa aqui mesmo, galera, porque aí também, não sei, já é exagero, uma só para mim já está suficiente, apesar de ser só 10 gramas, olha lá como é que ficou, já ficou quase da cor aí do Nescau, né? Aí, galerita, como é que está? Então, vamos experimentar, né galera? Vamos ver aqui, só um bolinho, muito bom, muito bom mesmo galera, valeu a pena, hein? Muito bom, isso aqui galera, porque agora eu não estou, vou fazer isso no vídeo, mas se deixar o mesmo, a xícara aqui inteira, devemos mais um bolinho, ah, é muito bom, ó, vale a pena, tá? Recomendo, muito bom mesmo, beleza galera? Bom, então foi esse o vídeo de hoje, foi só um vídeo curto, né galera, vou mostrar para vocês, ó, como é que ele fica, ele fica quase da cor do Nescau. Então, sim, vale a pena, vale sim, tanto o preço quanto o sabor, tá pessoal, no início eu pensei assim, ah, é baratinho, deve ser tão bom assim, mas muito bom, sim, valeu a pena, belezura, então até o próximo vídeo galera, foi que foi.